Se agora o mundo fosse nosso, uma vez que a gente não parasse mais de cantar, de sonhar, que a vida começasse agora, que o mundo fosse nosso, uma vez que a gente não parasse mais de se amar, de se dar, de viver. Oh, 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 rock in Rio. Oh, 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 rock in Rio. Oh, 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 oh E a gente não fará que mais E se amar E se dar E viver Oh, oh, oh Rock in Rio Oh, oh, oh Rock in Rio Oh, oh, oh Rock in Rio Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rock in Rio Oh, oh, oh